É a mensagem de hoje do culto do lar, é uma palavra muito poderosa para a sua vida porque é uma palavra que vem do trono de Deus, tudo aquilo que vem do trono de Deus é para os nossos corações, é para a nossa vida Essa palavra está em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 9 que diz Fiel é Deus o qual chamou a comunhão com seu filho Jesus Cristo nosso Senhor Fiel é Deus para cumprir tudo o que lhe prometeu Não existe nenhuma promessa que Deus tenha lhe feito que não se cumpra Coloque isso na sua cabeça e acabou-se, é isso aí Nós somos crentes que vivemos do que sai da boca de Deus Lembra Jesus falando? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus Ele estava dizendo, nós somos movidos, alimentados pela palavra Por aquilo que a palavra de Deus nos diz Porque se eu tenho a palavra, eu tenho tudo, não preciso de mais nada Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas A palavra de Deus, ela é uma palavra tão fiel, tão verdadeira Que Deus, Ele diz assim A que mais é dado, mais é exigido Deus está dizendo assim Se você quer muitas bênçãos do céu Prepare-se para representar este céu na terra É, o negócio é meio estreito Porque muitas pessoas querem Muitas pessoas buscam, sabe o que? Um emprego fantasma O que é o emprego fantasma? É aquele emprego que o político lhe dá E você no final do mês vai lá e só passa o cartão e pega o dinheiro Você não tem que trabalhar, você não tem que bater pontos Você não tem que fazer nada Olha, o emprego fantasma Muita gente procura isso Mas no céu não tem como fazer isso não Isso é feito aqui na terra Não existe crente fantasma Porque Jesus morreu publicamente Jesus assumiu o amor dEle por nós, o sacrifício dEle E olha que sacrifício Tudo publicamente Por isso que o batismo é público Por isso que a Santa Sé é pública Por isso que a declaração de amor é pública Eu confesso O que é que Ele diz? Aquele que me confessar diante dos homens Quando fala homens é mulheres Toda a população Aquele que me confessar diante dos homens Eu confessarei diante do meu Pai Tudo de Deus é as limpas, as caras Assim, para todo mundo ver Para todo mundo saber Deus Ele não faz nadas escondidas E não aceita crente fantasma Então os milagres de Deus na sua vida Eles são sempre grandiosos Para que todo mundo saiba O que foi Ele que fez Não é verdade? Da mesma forma Trabalha O crente que crê em Deus Ele quer escancarar tudo É por isso que o crente ama dar testemunho Deus fez isso por mim Deus fez aquilo Porque tudo é as claras Você quer viver o sobrenatural de Deus? Quero Você quer viver os milagres de Deus? Eu quero Então saiba que será tudo público Deus Ele não é platônico O que é platônico? Amor platônico É aquele amor que a pessoa ama Sem você saber que é amado Você está Eu já passei por isso Será que vocês já passaram por isso, irmão? Você já gostou de alguém Que esse alguém não sabia que você gostava dele? Isso chama-se amor platônico Você ama alguém Você admira alguém Você às vezes até desejaria estar ao lado daquela pessoa Abraçar Beijar Ter como sua namorada Como seu namorado Algumas mulheres Ter como desejava ter esse homem como esposo Mas ele nem sabe que você ama ele Esse amor é um amor escondido É um amor oculto Mas na verdade o amor de Deus não é assim Por quê? Porque Jesus foi crucificado Quando Deus disse Que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para morrer e não deixar que nós morrêssemos Ele morreu em nosso lugar Foi uma coisa assim De público Em todos os lugares da terra Quando se vê uma cruz Lembra logo de Jesus Lembra logo dessa declaração de amor Então nós precisamos viver Esse amor dele na nossa vida Para poder ter paz no nosso coração Porque se eu sei que o meu Deus Me ama dessa maneira De publicamente declarar o seu amor Eu também sei que ele vai me honrar publicamente Então você também saiba que ele vai te honrar publicamente Muitas vezes você sofreu vergonhas Decepções, tristezas, abandonos Muitas vezes você contou com alguém que saiu da sua vida E agora Deus está dizendo assim Mas eu não saí da sua vida Mas eu continuo na sua vida E eu vou te honrar publicamente ao que o Senhor diz O Senhor está dizendo que ele é um Deus que ama por inteiro O amor de Deus não é um amor dividido Talvez você já tenha tido um amor dividido Eu já tive amor dividido Como é amor dividido? Alguém me amava Mas amava outra pessoa Quantas mulheres não vivem esse amor dividido? O marido tem duas mulheres Tem a sua esposa, tem a sua amante E ela sofre com esse amor dividido Pois você tem um amor que é por inteiro Que é o amor de Deus É um amor integral A fidelidade de Deus, ela é inteira Deus te ama por inteiro Deus entregou Jesus por inteiro Deus demonstrou o amor dele No sacrifício do Calvário Nos açoites Na crucificação No sofrimento Nas dores do Filho Jesus Estava a expressão máxima do amor dele Então viva as promessas E eu falei tudo isso só para dizer para você Sabe o que? Se Deus fez isso Entregando o Seu Filho Jesus para morrer por nós Ele negaria as promessas dele? Ele deixaria de cumprir o que para ele não é nada? Se ele teve prazer A palavra diz Isaías 53,10 Prazer em oferecer Jesus Ele por acaso não teria prazer também de realizar Porque o que você deseja O que eu desejo O que a pastor Anja deseja Olha Ih, é deste tamanho para ele Não é nada Não é nada O teu sonho não é nada O que é o sonho de uma casa própria? O que é o sonho de possuir um carro? O que é o sonho de ter saúde De ser curado? O que é o sonho de trazer o marido de volta? O que é o sonho de Deus De libertar teus filhos As drogas Seja lá o que for seu problema O que é isso para Deus? Diga não é nada Ô Senhor, para o Senhor não é nada Deus está preparando O cumprimento de todas as promessas Então viva esta alegria De servir um Deus Que nos ama por inteiro Pastor Anja Glória a Deus por inteiro Sem reservas, né? Foi o sacrifício de Jesus É você pensar no amor Totalmente declarado Sem ter retido nada Totalmente exposto Entregue Sem reservas E aí nós podemos pensar assim Bem Se Deus se declarou desta maneira por mim Quando eu ainda era transgressor Quando eu falhava Quando eu errava Quando eu pecava Quando eu estava distante Quando eu não reconhecia O Senhor da minha vida Imagine agora Nós estando com Ele Reconhecendo a Jesus O Seu santo sacrifício Quanto mais agora Em Josué Josué no capítulo 21 A palavra diz que De todas as boas promessas Que o Senhor fez a Israel Todas se cumpriram Assim é sobre a minha vida E a tua vida Eu não sei você Mas é por acreditar tanto Na fidelidade de Deus E sempre declarar como salmista De manhã Anunciando A bondade do Senhor E a noite Declarando a fidelidade dele É que eu sempre digo Senhor Confirma as tuas promessas Senhor Me faz promessas Por quê? Porque elas me mantêm Firmada naquilo que eu sei Que o Senhor vai cumprir É como você caminhar E parecer que Nada está indo bem Mas você lembra da promessa E diz Mas se o Senhor diz que é assim Então assim será Por quê? Porque quando Deus fala Não é que Ele vai fazer Que já está feito Ele só vai trazer isso O que Ele prometeu Ele só vai trazer A manifestação No tempo oportuno No tempo do propósito Sabe Quando você entende A fidelidade de Deus Quem Ele é Que Ele não precisa De nada que é meu Nem teu Nada Qual é o interesse De Deus sobre nós? Ele não precisa Da nossa casa Ele não precisa Do nosso salário Ele não precisa Dos nossos dons Dos nossos talentos Por quê? Porque tudo que é nosso Já é dele Já é dele Então Quando eu lembro Desse amor Incalculável Tremendo de Deus Para conosco E a maneira que Ele foi Manifestado por mim Por você Então Você só pode confiar E descansar Nos braços De quem prometeu Quando o salmista No salmo 37 Diz Deleita-te também no Senhor E Ele concederá Os desejos do teu coração É porque aquele Que está tendo prazer Em Deus Aquele que está Se deleitando Na presença de Deus Ele está alinhado Com a vontade de Deus Ele tem prazer Em tudo que vem de Deus Então ele está Dentro já da vontade de Deus Por isso O seu coração Vai desejar o quê? O que vem de Deus Tudo que Ele vai pedir Vai estar conforme A vontade do Senhor Sabe? É Quando a gente Pensa nas promessas De Deus E ai de nós Se não fosse As promessas de Deus Acreditar nelas Lembrar delas Esperar por elas E confiar No agir de Deus No agir de Deus Cumprindo cada uma delas E o que elas vão escutar Não é o que elas esperam Em que sentido? Esperar que tenha sido Algo do nosso esforço Não é Elas vão acabar Ouvindo sempre assim É Deus É bondade de Deus É misericórdia de Deus É fidelidade de Deus É amor de Deus Para conosco Então querido, querida Talvez hoje tenha sido Um daqueles dias Que você acorda Lembrando Das promessas de Deus E não lembrar das promessas Talvez você tenha dito Senhor Mas o tempo está passando Lembre-se que para Deus Um dia é como mil anos E mil anos como um dia Assim como Ele descansa No tempo que é Dele Ele está dizendo para você Quem está cuidando de você Sou eu Eu tenho controle de tudo Então descansa Na introdução aqui no louvor Eu estava perguntando O pastor Qual foi a boa notícia Que ele recebeu Exatamente para te dizer Para você que talvez hoje Diz Deus do céu Que semana que começou Daquele jeito E talvez as situações Sejam as piores Mas você só precisa De uma notícia Todo dia Não é a notícia Do noticiário jornalístico Não é a notícia De quando você abre um site Não é a notícia Que vai chegar pelo WhatsApp Mas é a notícia Do céu para a tua vida Todo dia É quando você amanhece E você já vê As situações ao redor E você vai ouvir Apenas uma notícia Que é suficiente Para você poder Descansar nesse dia Que é quando Você diz Deus Obrigado por esse dia Mas pai A semana começou terrível E você ouve Deus dizer E eu Permaneço no controle De tudo Aleluia Aí o coração diz Oh glória Essa é a notícia Que você precisa Deixar o seu coração Bem atento Para ouvir todos os dias Todos os dias Deus vai te falar Que ele está no controle Que ele está te contemplando Que ele vai te ajudar Que a mão estendida dele Está sobre a tua vida É irmãos É desse jeito E eu sei Que tem crente aí Falando de promessas Com Deus Deus E aquela promessa De seis anos Deus E aquela promessa Já faz dez anos Oh Senhor Eu sei que na tua palavra Diz Que os teus servos Um esperou três Outro dezessete Ah Senhor Abraão Vinte e cinco Deus Mas não precisa ser assim Comigo Promessa de Deus É coisa Certa Sabe quando você conversa Com alguém E Você ouve algo Da parte dele Aí você diz assim Essa pessoa é séria Ela não brinca Com coisa séria Então Deus não brinca Com promessa Deus não brinca Com o que ele lança Sobre a tua vida Deus leva muito a sério Tudo que ele libera Sobre a tua vida Então se ele falou Meu irmão Sabe quando você diz assim Ele falou Está falado Se Deus falou É decreto Está decretado É coisa determinada Ontem Essa pessoa Que eu falei Aqui há pouco A respeito De ser próxima De mim Da família Ela disse assim Anjo Eu fico impressionada Com a mudança Na vida do teu esposo Esses dias Eu encontrei com ele E ela começou a falar E eu olhando pra ela E dizendo Jesus Meu filho Jesus Então às vezes Você está Caminhando E ouvindo Deus Fazer promessas Específicas Sobre a tua vida A tua casa A tua família Os teus negócios Os teus planos Os teus projetos E o tempo vai passando Deixa eu te dizer O tempo vai passando Vai dando glória O tempo vai passando Vai servindo a ele O tempo vai passando Vai adorando O tempo vai passando Vai se deleitando Na presença dele E os problemas E os problemas E as muralhas E os levantes Vai adorando Vai chamando Vai clamando Que já já Você está contemplando O que só os seus olhos Espirituais contemplavam E vem a luz dos olhos Aqui ó Diante de você Você vai contemplar Eu creio que Algo que Realmente Agrada muito A Deus Sem dúvida Nenhuma É quando Tudo parece Que não colabora Para o que Deus Prometeu E você diz Mas eu creio Se Deus falou É isso aí Mas não está Caminhando para isso Não tem problema Deus falou É isso aí É isso aí Ontem Eu vou fechar Dizendo isso Porque ontem O pastor Gabriel Para a glória de Deus Fez uma ministração Muito linda No poder do Senhor Cinco almas Para Jesus E falando sobre O pedido de Jairo O se prostrar de Jairo Diante do Senhor Para que ele fosse A sua casa E enquanto Jairo Está pedindo a Jesus Para ir a sua casa Porque a sua filha Está muito doente Nesse intervalo de tempo Jesus Dele sai virtude Para a mulher Do fluxo de sangue É o momento Em que chegam Para dizer para Jairo Olha O negócio piorou É ponto final Não precisa mais Incomodar o mestre Porque a sua filha morreu E diante daquelas palavras Que vem para fazer você Desistir da causa Você entregar os pontos Antes que Jairo pensasse em desistir Antes que aquelas palavras Viessem Para Desfalecer a Jairo Ali Na esperança dele Jesus diz Então somente creia É Então somente creia Sabe o que eu entendo Com isso pastor É que todas as vezes Que vem as situações As palavras contrárias Sabe Aquelas circunstâncias Ao redor Que vão dizer para você Não adianta mais não Deixa para lá Desiste Para essa campanha Aquelas situações Que quando você está Pedindo a Deus algo Em vez De Acontecer algo bom Antes de acontecer O milagre Do que você estava pedindo A coisa piorou Porque não é assim Você nunca passou por isso não Você começa a campanha Aí você pensa Que o negócio vai melhorar Vai repiorar É quando Jesus Chega para você Para dizer assim Então somente creia Irmã Mas é o seguinte Deus disse Eita que Deus está falando Aqui para a crente Nessa manhã De forma muito específica Clara para a tua vida Irmã Mas é o seguinte É porque Deus disse Que ia converter meu marido E eu fiquei orando Eu fiquei esperando Eu fiquei na presença Sabe o que aconteceu Ele fez? Foi sair de casa Pois então somente creia Então somente creia Que Jesus está chegando Que Jesus está movendo Irmã Você não está entendendo A situação estava difícil E agora a gente perdeu O recurso Que a gente ainda contava Que era pouco Então somente creia Oh minha irmã Você está aí sentada Nessa cadeira Do lado do pastor Chico Chagas Mas você não sabe Que aqui em casa Passou um vento Mais um vento Que derrubou tudo E o Senhor está dizendo Para você Então somente creia O que Deus está dizendo É Você não vai ouvir O que está vindo de fora Você não vai se atentar Para a situação Que piorou Para a notícia Que piorou Antes de você se atentar E correr para lá Para dizer Pode enterrar meu sonho Deus está dizendo Me escuta Então somente creia Fica comigo Porque eu vou chegar E eu chego junto com você Para tornar o cenário Um cenário de Milagre Aleluia Eu creio Jesus Aleluia Filho Então somente creia Creia Ah mulheres Você que já foi lá No médico E o médico diz Olha você já tentou uma Você já tentou duas vezes Você já fez tratamento Eu já disse para você Que não dá Que o teu diagnóstico Não mude E Jesus está dizendo Filha Então somente creia Porque o que ele está dizendo É Jairo Você veio a mim Então se você veio Pedir a minha ajuda Crendo que eu posso Fazer o impossível Você veio acreditando Que eu posso curar A tua filha Que está doente É porque você Crê também Que eu posso Ressuscitar ela Depois que ela morrer O que Jesus está dizendo É quem vem a mim Sabe do meu poder Sabe do que eu posso fazer Crê Que para mim Nada é impossível Então somente creia Meu irmão É sim Então somente creia Minha irmã Porque Deus Ele é Fiel E se um dia Você for testemunhar E não conseguir Expressar A grandeza Deste Deus Você estará dizendo tudo Quando você declarar Deus É Fiel 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 Aleluia Vidas Receba E se alegre Na presença Do Todo Poderoso Nas promessas Do que é Fiel Amém Amém Glória a Deus Quero aqui Mandar um abraço Carinhoso Para Nossos irmãos Que ajudam A pastora Silvana Lá na Pão da Vida Do bairro Belo Horizonte A irmã Vera Lúcia Essa irmã aqui Muito amada Muito querida E ela é casada Com o parente Da pastora Jossanete Vê se o esposo Dela parece Com o Zé João Ou não parece Olha aí Irmão Francisco Um grande abraço Meu amado Querido E foi no dia Do aniversário dele Um grande abraço Irmão Francisco Eu acho que ele é Primo da mãe Do pai Da pastora Jossanete Essa família É muito parecida Meu Deus Eles são parecidos Demais A Gilvanda Todos eles São muito parecidos Demais E tem também O filho dele Olha o filho dele Como é parecido com ele Aqui é o filho dele Com a missionária Aila Silva Que é a sua esposa E seus filhinhos E sua filhinha Inclusive Recomendar a vocês Que acesse o Facebook Da missionária Aila Silva Ela tem mensagens Diárias Para vocês Uma mulher de Deus Deus abençoe Poderosamente Esta família E você quer falar De amor? Ah Você quer falar De amor De um amor puro Aquele amor Que não falha Aquele amor Que está sempre presente Então vamos falar dele O Cordeiro Santo O Cordeiro Que não falha O Cordeiro Que te ama Ama a mim Ama a pastora Anjo O Cordeiro Que o amor dele É ilimitado E fiel Escute aí Se fosse pra falar É Jesus É Jesus Falaria de Jesus O meu Senhor É Senhor Que aos poucos Foi até o fim Por mim Lá na cruz Suportando tanta dor Já cansado de andar Nela cidade Carregando A sua pesada cruz Eu jamais Eu jamais Vi tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha e sem pecado, estás no céu, alegre o seu coração, louve e adore, essa ovelhinha está com a boquinha dela, está assim, prestem atenção, essa ovelhinha não está com a boquinha, olha, assim, ela está dizendo, está pensando que me engana, não é satanás, não me engana não, ovelhinha é esperta, como o ser humano Jesus sente o sede, mas como Deus ele é a água da vida, como o ser humano Jesus sente o fome, mas como Deus ele é o pão da vida, como o homem Jesus era o cordeiro, mas como Deus ele é o leão, eu jamais vi tão grande amor, nunca vi tão grande amor, Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha e sem pecado, estás no céu, a interceder por mim, É isso, o alfa, o ômega, princípio e fim, Inscreva-se aqui no canal, inscreva-se, dê o like, dê o like, Imaculado, sem mancha e sem pecado, estás no céu, a interceder por mim, É isso, o alfa, o ômega, princípio e fim, Eita Deus, esse é Deus, esse é Deus, meu Deus, na carinha, salva-se, Meu café, minha neguinha, rádio Pão da Vida, som da vida, A primeira em seu coração, orando, creme, esperando, aleluia.